Ae, foi, 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 foi! Normal! Habilidades escolhidas, longo e disabled. Meus amigos, estamos aqui! Pronto! Para mais uma edição, ou na realidade, a primeira edição da divisão ao pick de Custom Heroes Survival, meus amigos! As regras estão aí na telinha, vocês podem conferir. Eu vou jogar porque eu vou completar com o pessoal. Tem duas pessoas que ainda não escolheram. O Hacker não escolheu, o Andrezinho não escolheu. Aí a galerinha esqueceu de pegar, velho. Aí vai random mesmo. Eu vou com o tradicional, vou com... Com o tradicional bonecão de resistência. Tem que clicar duas vezes, exatamente. Agora foi com o boneco, tem que ir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Precisamos de mais ouro. Precisamos de mais ouro. Exatamente. Caraca, velho. Buildar aqui vai ser hard, mas a gente segura. A gente se segura, meus amigos. Quem que ainda está na wave? Showzaço. Vou dar uma focada em Pillage. Porque eu quero farmar, quero farmar, quero farmar, quero farmar. Ah, meu boneco não está muito forte, não, velho. A Vaca já sobreviveu. Sobreviveu. Beleza. Sobrevivemos a mais um round. Como é que está a situação? Trotsky. Doar. E Rick. Certinho. Dozaço. Acho que dá para resistir mais um pouquinho. É muito baixo. É, deu uma mudada desde as últimas versões que eu joguei. Isso daqui foi... Deu uma certa alteradinha no boneco. Tudo bem se ele é atacado, ele recebe 3,5% de chance de aumentar o seu HP em 50 e a armadura em 2. É bom que ataquem ele. Eu estou começando com Pillage. Para ganhar bônus de ouro em kills. Daí, pelo menos, eu posso focar em observar como é que está a situação dos outros players. Andrézinho já fechou. Como é que está por aqui? O luar vai se segurando. Terminei. Pousaço. Acho que eu vou em um pouquinho para a Armoredura neste começo. Mandar um Pillage por aqui. Ninguém aqui é muito pró de Kusum Hero, mas a gente vai tentando, né, meus amigos? Eu vou querer isso. Eu vou querer isso. Passar os Shields of Honor. Vamos lá? O boneco eu estou segurando. Como é que está o Atum? Também está se segurando. Está com uma Build de Rek'Sar. Andrézinho também está se segurando. A gente está na versão 9.8, 8.7, um monte de coisa ali. O boneco é lento. O boneco é lento. O boneco é lento. Vocês já percebem isso. Vou focar nesses dois. Para ter um pouco de resistência. E bora. Quanto que está meu Armor? Quanto que está minha vida? Novecentos de vida. Armor está em mais oito. Você vai resistir, né? Diga que você vai resistir. Está resistindo. Caraca, a galera aqui está terminando rapidão. O Hacking está zerando rapidão ali. Sobrevivi. Estamos aí, vivos e fortes. V channels. Depois de uma temporada de partidas de Custom Heroes, a gente vai chamar os outros melhores para participar das grandes finais. Alguém ainda está lutando? Tem. Tem alguém lutando aqui. O luar ainda está lutando. Está vivo. Deixa eu deixar nas cores respectivas. Por aí. Eu só estou vendo esse nada ele terminar rapidão, hein? Nossa, com infernal, velho. Com infernal, com um monte de coisa. Rick está fazendo o build com o Mirror Image. Eu estou sendo um dos últimos, pelo visto. Eu estou sendo um dos últimos. Velocidade de ataque. Velocidade de movimento é muito engraçada, velho. Todo mundo sobreviveu. Estamos aí. Putz, Alex. O Alex não viu que estava sozinho, mano. Eu dou uma conferida na live. Se aparecer a mensagem que eu saí do jogo, é porque eu acabei sendo dropado, Alex. Olha a armadura subindo. Olha a armadura subindo, velho. É muito engraçado isso. Ele vai se fortificando cada vez mais conforme ele sempre vai apanhando. Rick sobreviveu. Quem ainda está por aqui? O Trotsky. O Trotsky. Está aí. Estão caminhando para o primeiro PVP muito em breve. Como é que está o Atul? Uma build de empenho. Não, Atul! Ah, está com o Divin'e Shield. O garoto está garotando ali, hein? Rick. Também está sobrevivendo. Trotsky está sofrendo um pouco. Sobreviveu por aqui. Sobreviveu por aqui. Luar! Vai dar uma build com dano, velho. Putz, Alex. Nossa, que complicado. Da próxima vez, bora todo mundo comentar no chat. Pergunta assim. Foxy está aí! Foxy está aí! Porque a gente tentou algumas vezes. Aí o Custom Hero é um daqueles mods que sempre trava, velho. Sempre trava. Sempre dá erro. Sempre dá uma maior zica por aqui. Eu não sei o que ele faz. Ele está fazendo uma build com dano e Mirror Image. Vamos ver o Mirror Image que dá dano. Está aí. Mais uma Wave Soul. Que a rede sobreviveu. Mais uma Wave por aqui. E aí? Atum sobreviveu. Mais uma Wave por aqui. Rick. Vai tentando sobreviver. O Luar também. Todo mundo está vivo, ó. Mais uma Wave. Mais um Dia. Mais um Dia. Que é muito bom para ter... Para sobreviver na Wave, velho. É muito bom para sobreviver na Wave. 350 de dano. Instantan em cima do cara. Trotsky. É muito engraçado ver um Fire Lord invocando ele em metal de água. Está aí. Só falta o Luar. Pega a aura de mana e uma Storm Bolt. Acho que é melhor não. Acho que é melhor não. Agora é PVP, meus amigos. PVP. É Water Lord com Skin de Fire Lord. Pelo visto, sim. Atum contra Luar. Atum contra Luar. Ricksar contra... Blend Master. Bombadão. Modelo do Gromar. Não, é o modelo do Samura, eu acho, né? Caraca! É isso. Ataque Speed. Agora que eu percebi. Impale. Acaba tomando qualquer efeito aqui. Você acharia legal o Custom Hero Co-op? Nossa, que louca essa ideia, Alex. Uma ideia loucaça. Que briga linda. Caraca, velho. Do nada... O Ricksar começou a ficar pistolaço, velho. What the hell, mano? Ligou o turno, velho. Saiu nitro e... Foi, velho. Saiu nitro e... Nada, ela encontra o Rick. Nada, ela invocou. Infernal que veio só trocar a pancada, velho. Nossa. Você é louco, meu amigo. Você sabe o que eu vou fazer, né, velho? Eu só vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui e é isso. Fala, hacker. E aí, hacker? Pronto. Opa. Não. Não. O que acontece, meus amigos? Não dá pra ganhá-lo todas. Não dá pra ganhar todas. Ordem OP. Próximo, Andrezinho contra Trotsky. Não! Caramba! Esse cachorrinho, é a mini dog, velho, olha a mini dog! Tá pago! PVP tá pronto! Nos vemos daqui 10 waves! Estamos vivos! Andrezinho! É, eu rexar pistolaço! Nossa, tem um Sarm Bolt ali. Violento! Eta! Eta! Trotsky! 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 Sessenta de vida por aqui. E aqui embaixo já terminou, já terminou, já terminou. Trotsky! Sobre-ri-ri-ri-ri-ri, meu amigo! Trotsky! Sobre-ri-ri-ri-ri-ri, meu amigo! É tudo no Hit-Miller. É, não. Trotsky! Acabou caindo, meu amigo! Putz! Ele leva um ponto por aqui porque foi o primeiro a cair. Galera, mandem F para o Trotsky. Vou não sobrevivendo. Tem alguém ainda vivo? Não. Aqui tinha alguém. Essas travadinhas aí, coloca o coração a mil. Tchau. 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 precisamos de mais lenha eu preciso par isso daqui pra sobreviver pra fazer, mas é que por enquanto eu tô querendo ganhar mais gold tô querendo formar um pouquinho mais de armadura formar um pouquinho de vida o ruim vai ser daqui a pouco é uma wave mais complicada então tá certinho, certinho obrigado a Erex também mano isso daqui foi explosivo hoje hein eita o tipo velho vem pra cá velho o bicho fugindo de mim velho você é maluco? nossa senhora velho ai ai cheio de espinho velho olá velho e ai meus amigos vamos falar sobre a vida como é que tá o domingão de vocês? os meus amigos pode ler mecânicas hahaha hahaha o lado ele só falou desista hahaha ah eu vou ter que jogar de volta eu vou enfrentar o hacker agora Mil milhões de anos depois Só tem nós, Zach É por isso que ele tá se enfrentando Lá vamos nós Ai ai Isso que é mecânica Escudo encantado Vamos lá, ainda tem um pouco mais Ainda tem um pouco mais Ainda tem jogo por aqui Meus amigos, ainda tem jogo Eu não preciso de spell Na realidade Agora a minha única preocupação É lá no final Lá no final Essa build aqui é muito safe Cara, acho que é uma build Extremamente safe De fazer Precisamos de mais lenha Não precisa Vocês ficam muito preocupados Com o pvp, velho O pvp ajuda Mas não tanto Assim Não tem aquela Aquela aura pra reduzir dano mágico? Estamos sendo atacados Tinha uma passiva Que reduzir dano mágico Só que acho que não tá aqui Precisamos de mais lenha Nossa, é muito safe Essa bíblia Nossa, é muito safe essa bíblia Precisamos de mais lenha O ruim é que eu não vou ter lá pra frente no late game É que eu não vou ter muita mana É que eu não vou ter muita mana Eu tô seguindo a build pelo menos Tô seguindo a build Seguindo o padrão Não, depois eu vejo se adianta ter um Storm Bolt Só pra ter um dano ali O ruim é que meu boneco não tem mana Essa é a minha única preocupação Precisamos de mais lenha Precisamos de mais lenha Precisamos de mais lenha Um entangle, talvez? Quantos de vida eles têm? 3K, 2K e 300, talvez um entangle. Fazer isso aqui é 10K, armadura em 90, força em 50, absorve um dano mágico, é o que a gente precisa. E aí Tem mais uma wave! A CIDADE NO BRASIL O que? O que? O que ele bateu? Gema de vida, ok. Já sabem quem focar no Battle Royale. Olha os caras, véi. Oh, mano. Nossa, mano. Os caras estão assim. Micrano fino, olha o meu APM, velho. 26. APM 26 e dá para jogar High Level Custom Hero, velho. APM 26 jogando High Level de Custom Hero. Só confia. Precisamos de mais lenha. Você pode ir para jogar High Level de Custom Hero. Não dá para jogar High Level. Não dá para jogar High Level. Não dá para jogar High Level. A gente deveria começar a adotar aquela, aquela ideia. De banir uns três ou quatro heróis que não podem ser usados durante o Custom Hero, durante uma rodada. Os primeiros a gente vai deixando geral, depois a gente vai vendo o que dá pra tirar. Eu nem imagino o que dá pra fazer depois, senão eu vou ficar se atacando só Torm's Armor. Torm, Torm, Torm. Torm, Torm. Torm, Torm. Ops! Eu não queria ficar destacando o mesmo item, velho. Opa! Novas spells. Ah, velho. Isso aqui dá mais atributo? Opa! É disso que eu preciso, então, velho. Bom, com isso daqui, meu boneco pode castar coisa. Aí sim, cara. Avatar, já imaginou? Já imaginou? Eu nem imagino o que castar, velho. O que pegar por aqui? Só tá acumulando coisa, velho. Tô sendo banqueiro. Tô sendo banqueiro. ? É. Uh ! Fala Jess, muito obrigado por seguir o canal, mano. Ok. Ok. E mais. E mais. Round 40. Já sabe o que vai acontecer, eu vou ter que enfrentar alguém deles. Eu tô ligado que eu vou ter que enfrentar alguém de vocês, eu tô ligado, tô ligado, tô ligado. Opa! Dessa vez eu não vou ter que enfrentar ninguém. Quanto que eu tenho de mano? A 700? Precisamos de mais lenha. E agora tem que me crá, galera. Agora tem que me crá aqui. Mecânics? Esse vídeo não é bom, porque eu quero que a galera ataque em mim. Não ativo é feito. Preparação dos deuses? Ok. Ok, ok, ok. Eita, o hack morreu. Agora é só eu e tu, tu e eu nada ali. Eu já nem sei mais o que buildar. Já não sei mais o que buildar. Nem imagino o que buildar por aqui. Precisa dropar isso, velho. Oh, não! Dá pra ganhar Custom Hero Survival com 26 de APM, velho. Obrigado a todo mundo que participou da nossa primeira edição do Custom Hero Survival. Vamos ver se eu chego até o fim. Vamos ver se eu chego até o fim. Vou vender tudo. Precisamos de mais lenha. para garantir que eu leve 14, porque eu preciso ter mais dois se eu chego no PVP final, se eu chego até o Battle Royale por ali. Mas a princípio dá, velho. A princípio dá. Eu não estou pensando muito, só estou clicando em cima dos spells agora. Aqui já está no máximo. Mais umas waves ainda. Estou com 98% de redução de dano. Eu não imagino o que dá para comprar agora, velho. E aí? O que dá para comprar? Isso aqui? Tornizaura? Só para aguentar o dano? Acho que vou fazer o seguinte, meus amigos. Da próxima vez, eu vou banir os três heróis que chegaram no Top 3 da edição passada. Os três que chegaram no Top 3 foi o Rock Golem. Deixa eu anotar aqui. O Rock Golem será banido para a próxima. O modelo do Dreadlord. E o modelo do Mortar. O papel do Rock Golem. É tipo isso, mano. Não tem muita... Não tem muito segredo. Ele vai aguentando. Ele aguenta. Isso aqui é build para aguentar. Para chegar no... Ah, não, não, não. Não foi Dreadlord. Não foi Dreadlord. Foi o modelo de Avatar. Percebe como ele aguenta, velho? Ele só assiste. Que nem vocês estão assistindo eu jogar. É o que o boneco faz. E... Ah, aguenta só. Só aguenta. Vou ficar com essas spells mesmo e é isso aí, velho. Acho que mais para frente eu deveria pegar um Entangle só para ter duas spells para combar. Por tanto tempo? Vamos lá. Mal sagtado para nós. Vamos tirar um ataque lá. Ah, vamos tirar ele o que ele vai jogar na pele sobre quando a strong weapon faz. Então isso fica com muita graphics para ganhar e inscid opponent. Agora vai jogar em pirate grande, esperando aqui. Vamos ver. ver até quanto que Gold que ele vai e precisamos de mais ouro e e aí o último a leva e terminar o jogo para cima de 30k tá aí é sobrevivido sobrevivido e até o fim meus amigos eu não esperava que eu fosse terminar com maior pontuação do custom hero mas o finalzinho foi Trotsky levou 1 ponto Andrézinho levou 2 e Rick levou 3 o luar levou 4 o atum levou 5 o hacker levou 6 o nada levou 7 e eu levei 14 porque eu sobrevivi até a última wave e também eu venci o pvp final porque não não tinha ninguém velho não tinha mais ninguém é primeiro ap daí concluído próximas lives nós faremos mais edições com bans inclusive um bans de boneco para para galera tentar experimentar coisas coisas novas por aqui hein